E aí pessoal, beleza? Marvel World of Dungeons até zerar vídeos bem curtinhos todas as terças-feiras até a gente chegar na final. Eu acredito que a gente não faz final neste vídeo, porém no próximo eu já acho que a gente faz mas vamos tentar fazer nesse, né? Quem sabe? Ó, essa tela aqui, eu gosto de fazê-la com o Hulk forte. Ó como é que ele tá bonitão aqui. Ó que bonitão que ele tá, se liga. Mas repara como ele tá top. Tipo B10. Só que quando ele tiver na tela, vocês vão ver como ele é bisonho. Chega a dar dó de ver ele bisonho. Acho que eu vou deixar ele forte. Não, o sanguinho. Sanguinho duplo. Pegar uns poderzinhos aqui. Mano, repara como ele tá bisonho, velho. Olha pra esse Hulk, mano. Olha, olha, olha. Misericórdia, como é feio. Tá muito... Mano, esse Hulk tá muito cagado. Ô, mano, tá mentira. Olha não, velho. Afunda, tá vendo? A aranha é movediça. Ui, doido! Cadê, 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 cadê? Cadê os caras, mano? Sabia! Cadê vocês? Uh! Mano, esse Hulk tá muito bizarro, mano. Defina bisonho. É esse Hulk. Tem uma gracinha só pra dizer que tem um desafiozinho a mais no jogo. Esse jogo, pessoal, de boa. Se você cata o personagem correto, ele não é difícil. Agora, aqui nessa tela, por exemplo, se você tá com o Capitão América aqui, é dificílimo fazer essa tela. Você pega, por exemplo, a tela da neve lá, o Alaska. Se você pega um personagem lento igual o Hulk, você se estrepa pra fazer. Por quê? Porque os bichos já pela. Ó, 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 ó. Levanta, levanta. Tem mais um que eu tô ligado. Eu vou perder meu tempo aqui com vocês de boa. Ó. Venha. Pera aí. Oi, 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 ó. Oi, que nojo. Que nojo. Aí, mano. Dá licença também, viu? Eu nem lembro. Eita. Nem lembro qual o chefe dessa tela mais, cara. Já tem muito tempo que eu não jogo. Pera aí. Vai, vaza, mina. Aí. Esse é o poder do Hulk, pessoal. Só consegui fazer uma vez e não é cagada. Aqui tem um esquema. Tem que pular e bater no olho da... É uma por vez. Tá. Nojo. Nojo. Oi, que nojo. Ai, mano. Pera aí que eu vou passar de você, aqui. ver se eu não vou passar. Para, seu choquinho. Mano, porque é muito lesado, velho. Ele é muito lento. Oi, oi. Aê. Mas eu perdi a mão tão, tão de sangue, cara. Se vocês soubessem como eu gosto de vocês. Ó, que um sangue firmeza foi esse aqui, hein? Friza. Esse Friza pula. Esse Friza pula. Ele é doido. Ó lá, eles pulam. Venha, Friza. Venha. Oi, 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 oi. Caraca, estou suando de nervoso aqui, cara. Aqui tem uns espetinhos, dá para saber de onde ele vem, mas mesmo assim é complicado. Ui, doido. Catou, hein? Mas o meu sanguinho está razoável, hein? Ó, 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 ó. Aqui não tem mais. Deu nervoso aqui, hein, pessoal. De verdade, acho que aqui é agora o chefe já, hein? Suavão, mano. Suavão, vai. Só levanta, seu vacilão. Na hora que eu catar ele na porrada aqui, já era. Nessa distância aqui, ó. Padrão Street Fighter, cara. Prendendo o canto, bate. Ô, mano, tu é chato. Olha. Olha. Vacilei aqui, meu golpe, hein? Ó, ó, ó. Uh, 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 uh. Na cabeçada, vacilão. Vá-ci-lão. Já estamos na cara da final, pessoal. Será que vai dar para fazer final nesse vídeo ainda? Aí, pessoal, anota o password aí, ó. Password. Dá um pausezinho aí. E anota. Beleza? Bora. Essa última tela aqui, eu gosto de fazê-la com o Wolverine. É difícil, é uma tela que eu costumo levar vários e vários Game Overs. Por essa razão que é bom, você transpassa a Word anotada. Eu não usei nenhum... Não, eu usei um revive, né? Eu acho que eu usei um. Não tenho essa certeza, não, mas eu acho que eu usei um. Wolverine. Olha o sangue do Wolverine. Você é louco? Aí. Isso aqui, ó. Força. Tá bom. Ele tem o poderzinho dele, mas eu nunca consigo soltar, então vai que vai. Olha, essa tela aqui, começa a vir uns lixos espacial. Maluco, como esses lixos é difícil, cara. Eu levo muito mais benga para esses lixos do que para a fase em si. Você vê que eles estão aí para ser dificuldade mesmo, né? Eles não estão indo para a fase em estar preguiando, tem coisa aqui, ó. É um sangão, hein? Eu acho que agora que vem o... Isso, o Dr. Doom. É isso aí, ó. Eu não lembro de muita coisa, viu, pessoal? Levanta, Dr. Doom. Olha, levantou com gosto, hein? Agora não adianta ser só o verdinho, não. Agora tem que ser tudo. Nossa, que raiva. Eu não posso perder o vídeo para você, não, vacilão. Oi, doido. Ai, mano, perdi uma vidinha, cara. Agora se liga só na estratégia do jogo. Eu vou tentar com outro personagem, certo? Vou tentar, por exemplo, com Miranha. Só que eu vou tentar com Miranha, agora, rápido. E o que eu vou fazer? Vou reviver em primeiro lugar, né? Eu vou reviver o Wolverine, ó. Tá vivo novamente. Echei o sanguinho. E eu quero esse aqui, ó. Que ele fica rápido. E esse, não. Eu acho que é o sangue... Esse aqui, ó. Fica com sangue duplo. Esse mesmo. Vambora. Mano, esse... Olha, eu já estou com medo do lixo espacial. Já estou avisando para vocês. Olha que bosta, mano. Que raiva. Opa. Tem muita coisa por aqui, pessoal. Muita coisa legal para pegar e tudo. Só que eu tenho muita dificuldade com o lixo espacial. Então, eu prefiro não pegar. Mesmo sabendo que são coisas realmente úteis. Mas eu prefiro não pegar. Nossa, que grosso. Oh, já foi melhor, hein? Do que do Wolverine. Levanta aí, Dr. Doom. Nojento. Levanta. É isso aí, pessoal. O couro está comendo aqui, pessoal. O couro está comendo. Aí, Dr. Doom. Cadê você, Dr. Doom? Quem é você na fila do pão, rapaz? Quem mandou você bater no Wolverine, hein? Quem mandou você bater no Wolverine? Não é chefe final, pessoal. O chefe final é aquele Blackheart, que é um monstrão nervoso. O que é um lixinho? O lixinho vai me catar. O que é o negócio ali? Eu nem quero pegar. Não quero nem saber. Não ligo. Vamos lá, chegamos no chefão Eita, esse cara é tenso Olha o gráfico desse boneco Eu tô nervoso, calma Doido Tô tentando aqui, pessoal, tô me esforçando Tem esqueminha? Tem esqueminha Só que eu fico muito tenso Como é que eu consigo fazer esquema se eu tô nervoso? Doido Oh, mano Ui, doido Calma Agora Ih, Blackheart Ixi, mano Pera, pera, pera Ui Ui, meu Deus O cara nasceu em cima de mim Toma, leva, benga Pera, leva, leva Ui, meu Deus O couro tá comendo, pessoal Tem hora que eu tô apanhando Que hora que ele tá batendo em mim Peraí, pera Ui Nervoso Suando, pessoal Suando Tá quase, tá quase Pera, pera, pera Vacilão Levou Uma Surra Agora Agora eu acredito que não tem mais Password Que agora já são os dois últimos chefes E zero o jogo Que como já tinha dito pra você A gente já tava na segunda metade, né? Tem que matar essa Android aí Da... Android safada Irritante Ó, eu não tenho ninguém pra fazer Revive Não, né? Vou pegar Poderzinho Mesmo sabendo que eu não vou conseguir usar A pedrinha da... Que dobra a vitalidade do Vovô Verini Pum, pum, pá Pum, pá Chega aí, mina Ui, nojenta Ui, caraca Aê Levou um toreiro bravo na cara Vem, mina Vem, mina Vem, mina Ó, que gostoso Na jaca Ui, não Sai daqui Ui, 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 ui Eita Doido Mano do céu Vai, vai, vai Uhul Mano, não pode ficar perto dela Olha, olha, olha Aí Meu Deus Que nervoso Vem, vem, vem Tá quase, hein Ui, nojenta Ui, 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 ui Já era Vem em mim, Thanos Vem, vem em mim, Thanos Vem, Thanos Vem, Thanos Vem, Thanos Aí, pessoal Essa é a final Se eu conseguir Tá bom A minha primeira tentativa É com o Tony Stark Fortão Não tem ninguém Eu só tenho Um Revive Quero Força Força Esse aqui, ó A joia Da focinha Que ele fica Focinho O Thanos Ele é um Pórrimo Ele defende, velho E quando ele Defende Mano, não sai Nenhum risquinho De sanguinho Dele, cara No comecei Ainda dá pra dar Uma porrada Vambora Vamos lá, Thanos Ó lá Já começou A usar a luvinha, né Ó lá Vai usar de novo Ui Ô Tem que ser Mais rápido Que a luvinha dele Vem, Thanos Tá vendo que ele defende Esse filho da manha Pula Pula Pula, pula Puta merda Não pulou Porque Nossa Uuuuh Putz Mano Eu vou reviver O Homem de Ferro Porque eu acho Que ninguém Pra 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 Prazerar Esse jogo Aqui é melhor Que ele Cara Vou ver ele Vamos Só que eu vou tentar Vou tentar Não, né Eu tenho um reviver Eu vou reviver O Homem de Ferro Porque ele é o meu Cara Pra mim Ele é a melhor aposta Velho Pega Usa esse negócio No caso dele Eu quero que Dobre o sanguinho Vou Viver Ele é rápido Diferente Do Homem de Ferro Que é lerdo Usa Sua mãozinha Usa Isso Parabéns Ui Mono Não Ui Pera Pula Venha Thanos Nojento Vai É Voltureiro Bravo Quer ver Pula 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 Ah Não Acredito Pula Pula Meu Deus Ele tá colocando Um monte Vem Vem com a sua luvinha Vem Ui 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 Mano Que raiva Tô tentando fugir dele Que nervoso Nossa Ixi 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 Ui Eu consegui Cadê você Mano Olha Que mentira Que mentira Que mentira Que ladrão Nossa Que ladrão É Eu vou deixar o Homem de Ferro por último pessoal Não Hulk é uma merda Vou tentar deixar ele rápido pelo menos Hulk Pelo amor de Deus Ó Esse aqui ó Pelo menos ela fica rápida né Tu 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 Olha que bicho bizonho Já tô até vendo a cara do bizonho chegando já Oi 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 Que bizonho Nossa Mas tá muito errado esse desenho dele cara Vem Vamo Vamos Vamos Thanos Ó, já começou roubando. Que raiva. Aí, mano. Oi, que raiva, que raiva. Mano, ele defende tudo, 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 tudo. Olha, que mentira. Já tá começando a me bater desespero aqui, pessoal. Capitão América. Capitão América teria que ser muita cagada se eu conseguisse. Eu nunca consegui zerar com ele, pessoal. Tá todo mundo vivo, né? Deixa ele ir mais forte, vai. Eu nunca consegui zerar com o Capitão América, não. Se eu conseguir, vai ser uma puta de uma cagada. E ele tá com força, né? Acho que é isso. Ó, já começou defendendo, mano. Olha isso. Pula, pula. Nossa, pulei na hora errada. Mano, ele defende, velho. Já é, ó. Eu tô só perdendo os meus personagens. Se eu não conseguir fazer o final, pessoal, eu vou no próximo vídeo usar o Password pra voltar direto pra cá. Beleza? Nossa. Dessa vez foi alto o som, hein? Putz. Ó, vamos lá. Miranha. Miranha é fraca que dá dó, cara. Dobrar o sanguinho dele, vai. Quem sabe, né, pessoal? Eu acho que o personagem mais fraquinho que tem nesse jogo aqui, mas... É que, assim, ele é ágil, né? Mas ele é muito fraco, cara. Eu vou dar um pause aqui que eu acho que a Tatiana tá chegando e o Léo vai latir igual um desesperado. Porém que eu vou pausar, pessoal. Deixa eu só começar a luta. Ó, pausei. Alarme falso. Não foi a Tatiana, não. Sai! Pula! Ui! Ui, doido! Ah, que raiva! Nossa! Vem, Miranha, venha! Vem, Miranha! Vem, bate nele! Vem, Miranha! Vem pro combate, Miranha! Isso! Dá um cora nesse Thanos aí, mano. Esse bicho tá muito safado. Isso! Pulou! Ih, mano! Será que vai dar com Miranha? Só porque eu falei que ele é mais fraquinho, mano? Pera! Calma aí, Thanos! Pera, Thanos! Ui! Nervoso, pessoal! Ui! Nossa! Eu bato um pouquinho, ele bate. Ele bate de volta. Ui! Ele é muito rápido, mano! Ele defende, safado! Ui! 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 Doido! Sai pra lá! Nossa! Calma! Hum! Não deu, pessoal! Meu! Meu! Meu último! Minha última esperança! Como disse pra vocês, vocês vão assistir o final! Se não der pra assistir o final nesse vídeo, vou colocar o password e vou chegar aqui de novo e vou gravar de novo só na final! Ó! Pega isso aqui, eu não sei usar, tá? Então, pega pra eu pegar! Mano! Rápido? Não adianta tá rápido! Acho que melhor tá forte, né? É, tá forte melhor! Tentem, 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 tentem! Vamos lá, vamo que vamo! Vamo que vamo! É pra bater, hein? O que é isso? Defende, Thanos! Defende! Defende, seu lixo! Na hora que ele tá usando a nuvinha eu dou o adug nele. Só que tá difícil, tá muito tenso, cara. Uh, pulou, pulou! Se eu katairei na porrada, dois combos que eu katairei aqui eu já zero ele. Só que eu tô com muito medo, aqui ele defende! Caraca! Pulou! Eita! Ui! Pulou! Mano, não sai desse N do Thanos! Vou pra cima! Toma, Horyugi! Pula! Pera, pera, pera! Tática! Pera! Andou só mais um pouquinho, né? Uh! Uh! Mais duas eu acho, hein? Pulou! Só mais uma, mano! Vou sair de perto, velho! Só mais um tapa! Não acredito! Mano do céu! Mano, aos pouquinhos ele tá virando um jogo, mano! Ui! Pula! Não acredito! Não acredito! E aí! Pula! 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 Filho da mãe! Nossa! Que batalha foi essa? Gente do céu! Pula! 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 trouxe o Léo pra assistir a final, pessoal e aí Léo, assiste a final deu trabalho, hein com o último hominho com o último herói ó Léo, e com o último sanguinho tá vendo lá, Léo, o queijinho, ó, tá o queijinho lá, ó só risquinho tá vendo, Léo? você viu? você viu que jogo safado? deu trabalho esse jogo, não deu, Léo? aí, tá vendo? aí pessoal, deu pra zerar se não tivesse dado pra zerar eu teria usado Password e teria voltado pra essa batalha pra conseguir zerar e mostrar a final pra vocês mas, deu pra zerar então tá de boas tá com calor, né, Léo? tá um puta calor hoje, pessoal tô com a janela fechada aqui por causa do barulho até na final o Hulk não tá zoado é na gameplay mesmo que ele tá bizonho e quando eu falo bizonho, pessoal é bizonho abri a janela aqui, se eu não vou desmaiar aqui dentro, hein? você tá louco? vai rolar barulho aí, viu, pessoal? abri a janela pra dar um ar aqui dentro, você é doido? vocês estão assistindo o vídeo picotado todas as terças-feiras mas, eu gravei tudo de uma vez só então, tem em torno de uma hora e meia mais ou menos que eu estou aqui gravando e uma hora e meia de um dia quente com a janela e porta fechada então, deu pra assar aqui dentro desse cômodo, hein? bom, pessoal, essa foi a final espero que vocês tenham gostado eu, na continuidade, vou pegar o X-Men Mutante Apocalipse que é um jogo que faz parzinho com esse aquela biologia não, biologia é o melhor, né, mano? poeta grilo tchau, tchau, pessoal até o próximo vídeo